gasta nossa pesada aqui dá pra poder pegar no... eu não tenho é que unta aqui? unta unta, unta unta, unta já unta de novo a leitura da sua luz é de mais de 8 mil despedaça boa! do cavalo nossa vocês ganharam até triunfo eu ganhei dois triunfos de uma vez só ganhei triunfo boa